Legal, olha só, eu tô com a tribuna do Reconco, quero mandar um abraço todo especial Esse menino é um bonitão, bonitão, tudo tá cara feia Eu tô brincando, vocês é tudo legal, todo mundo do Reconco, tribuna do Reconco Mandando aquele abraço todo especial, o palhacinho doloroso, o amiguinho do povão É o palhacinho que não trabalha porque precisa, não é só por necessidade E agora eu tô juntinho com você, com a tribuna do Reconco, estourado Igual o palhacinho doloroso, o amiguinho do povão